Jornalismo popular com credibilidade do jeito que você gosta. De segunda a sexta, às sete horas, Balanço Geral Manhã, com as primeiras notícias e o que vai ser destaque durante o dia, com Luiz Fortes. Ao meio-dia, os fatos mais importantes, reportagens cobrando seus direitos e as nossas equipes trazendo a notícia ao vivo, no Balanço Geral, com Beto Rego. Em seguida, os bastidores da política, a análise dos fatos da bancada Piauí, com Tony Trindade. No início da noite, Cidade Alerta Piauí, a repercussão dos temas mais importantes do dia, com Arnaldo Ribeiro. Além de saber, você precisa entender. Conversa Franca, com Pedro Alcântara, logo após o Cidade Alerta Piauí. TV Antena 10. Jornalismo do jeito que você gosta.